Família Poliski atravessou o Afeganistão a pé antes de chegar a Londrina. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. De Braços Abertos, Londrina acolheu a milhares de homens e mulheres, de origens diversas e com grandes histórias de vida. Um dos exemplos mais interessantes é o caso dos imigrantes russos, que se estabeleceram às margens do Ribeirão Três Bocas, perto de onde mais tarde seria construída a usina hidrelétrica. Fugitivos do regime comunista implantado pelos soviéticos, eles tiveram a vinda ao norte do Paraná, intermediada pela Liga das Nações. Miguel Poliski, nascido na Sibéria em 3 de junho de 1927, tinha 8 anos de idade quando chegou com os pais, Nikita e Maria, a Londrina. Era 10 de julho de 1935. A família Poliski deixou a Rússia em 1932 com destino à Índia, cruzando todo o Afeganistão a pé, enfrentando muito frio e diversas dificuldades, em um percurso de 78 dias. Naquele tempo, a Índia era colônia britânica, o que facilitou a aproximação com os britânicos da Companhia de Terras Norte do Paraná, possibilitando o acolhimento aos russos. Miguel Poliski guardava na memória e no coração toda aquela saga que viveu quando criança e gostava de contá-la aos familiares. O filho dele, Miguel Poliski Filho, conversou sobre isso muitas vezes com o pai, pioneiro de nossa cidade. Vamos ouvir. Quando eles saíram da Rússia, eles fugiam à noite, porque durante o dia os soldados russos procuravam essas famílias refugiadas. Então eles se escondiam durante o dia e andavam por rios, pela geleira à noite. Aí chegaram no Afeganistão, o Afeganistão só deixou as pessoas que tinham família, que eram casados e que pertenciam a famílias, a ficar lá um mês, deram prazo de um mês. Aí do Afeganistão eles foram até a Índia, onde eles ficaram dois anos. E a Índia, na época, era colonizada pelos ingleses, Londrina colonizada pelos ingleses. Aí surgiu a oportunidade deles virem pra cá. Eles falaram, nós estamos montando umas terras no norte do Paraná, Brasil, vocês querem ir pra lá? Ouvimos Miguel Poliski Filho, que nos contou parte da história da família pioneira de nossa cidade. Em nosso próximo programa, falaremos mais sobre a colônia russa que se estabeleceu nos anos 1930. Até lá, para a Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente.